Como o tempo passa na escola Vamos ver, vai É, mano É, é muito assim mesmo, cara Eu lembro quando eu era pra Quando eu ia pra escola, era muito assim, velho Lições de matemática Vamos ver as lições de matemática Eu gostava de fazer matemática, hein Pra mim passava rapidinho Mas pra maioria eu sei que não passa, né Complicado Nossa, esse finalzinho aqui Nossa, mas esse finalzinho É a coisa mais lerda que eu já vi na minha vida Meu Deus do céu Beleza, passamos as lições de matemática Vamos ver essa aqui agora Vai pra casa, busque o seu barquinho Legal, vamos pra casa então, né Tá na hora de ir pra casa Não, para, para Calma, 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 não gostei Agora sim, agora eu vou pra casa Uh Tudo do início